Fala pessoal do YouTube, eu sou o Vitório e bom, no vídeo de hoje vamos estar reagindo ao Skibe de Toilette 69 parte 2, tá? Acabou de ser lançado, tá? E nós vamos estar reagindo. Inclusive eu achei estranho até, eu suspeitei porque saiu muito mais cedo. É só 7 dias depois, normalmente os episódios demoram 10 dias mais ou menos pra sair e esse saiu mais cedo, só que ele tem menos duração, ó. Um minuto. Talvez seja por isso. Mas então, vamos lá, vamos estar reagindo primeiramente e depois eu vou estar comentando com vocês, tá? Tá, os caras na base. Mais ataque? Que isso? Ah, os canhão. Ah. Ah, dá energia. Que ele tava fraco. Oxi, por que não? Vão voltar. Entendi. Ah, os caras chegaram. O reforço chegou. Meu Deus. Ah, um kit. Ah, os caras estão preparados. Nossa. O episódio é curto, mas tem detalhe, tá? Aqui ó, no início, a gente pode ver, ó. Começa na parte que parou o último episódio. Que o... O Dark Speaker Man e o... O cameraman do desentupidor brigaram, lembra? E daí eles continuaram seguindo. Só que como tá o reforço muito fraco e os caras não estão equipados. O TV-Man para a transmissão e ó, ele fala aqui ó. Ele fala help, que é ajudar. Help e ajudar. Então ele dá a entender que eles têm que ir ajudar os caras. Tá? Daí nesse momento tá os titãs brigando aqui com mais skibid que apareceu. Tá? E daí do nada chegam umas caixas de som muito igual no episódio 44. Quando chega o reforço pro Titan TV-Man, pra blindar ele, pra ele ficar protegido dos bolas de plasma do Speaker Man. Daí aqui ó, chega em duas caixas de som. Elas provavelmente já vão ser usadas também na batalha, porque elas já foram usadas como equipamento de batalha. Daí chega ó, os dois canhão. E chega aqui, muito parecido com a cena do filme de Homem de Ferro, que pegam ele e jogam do prédio. Se vocês procurarem aí, eu não lembro que filme que é. Tem uma cena que jogam o Tony Stark do prédio e a armadura vem numa espécie de míssel e se prende a ele, muito igual aqui ó. Ela vem ó, se prende as asas junto com a minigun e já puxa aqui ó, e engata. E daí como o Titan Camera Man tava muito danificado, desde o episódio 65, porque ele usou muita energia pra queimar o G-Man falso, que eles achavam que era o verdadeiro. Pra dar um fim de vez, o Titan TV Man dá um boost de energia nele, canalizando energia no núcleo dele, pra ajudar. Ele até se sente mais forte. Daí ó, o Titan Speakerman aqui ó, ele perde um pouco de energia, só que tem dois motivos eu acho, pra eles andarem. É um dos dois eu acho. Ou, o Titan Speakerman não precisa de energia, tanto é que ele consegue sair voando aqui ó, calma aí. Ó, ele consegue sair voando tranquilamente, ou ele não precisava de energia, ou, pode ser o seguinte. Se vocês olharem, se vocês olharem, o núcleo dele, ele tem o núcleo mais velho de toda a aliança. O núcleo dele não sofreu nenhum upgrade, desde que ele foi infectado lá no início. Diferente do Cameraman e do TV Man, se vocês repararem, olha, o núcleo deles tem o mesmo funcionamento ó. Tem esses, meio que esses espinhos aqui na frente ó. É igual, já o dele, é igual o dos antigos Titan. Se vocês voltarem e olharem o antigo Titan Cameraman, o antigo Titan TV Man, é o mesmo núcleo. E pode ser que eles não quiseram dar energia pra ele, porque a energia é muito forte. Tanto é que o Titan Cameraman aqui ó, ele até se fala aqui ó, calma, cadê? Cadê o gesto? Aqui ó. Ele até fala ó, se sente mais poderoso, olha o núcleo deles todo carregado ó. Olha aqui ó, também ó, agora que eu reparei ó. Se tu voltar, olha como o equipamento dele tava apagado, ele não tinha energia. E a energia volta ó, pro equipamento dele, entendeu? Tanto é que o jetpack dele, que antes era amarelo, de tanta energia que sofreu agora, o jetpack dele se torna azul. Entendeu? Diferente do dele ó, que é essa laranja amarela. Então, pode ser esses dois motivos. Ou ele já tinha energia, ou era tanta energia que ia sobrecarregar o núcleo. Tanto é que, aqui ó, eu acho que isso aqui nem é mais a minigunha, eu acho que é outro equipamento agora. Eu não sei dizer o que que é isso. Porque isso aqui parece uma lenta e incomoda a câmera dele. E ele tinha câmeras no zoom, mas ele não tem mais ó, parece só um equipamento que foi anexado. Mas o que eu acho que vai acontecer agora também, é que o titã voltou, de certo pra avisar que deu tudo certo, plano talvez. Ou chamar mais reforço da parte dos TV-men. E eles vão voltar pra sofrer um upgrade de verdade. Então, chega todo o reforço ó, da aliança. Chega speaker-mans, camera-mans, um camera-man grande. Chega naves de ataque dos camera-mans, naves de transporte dos médicos. E ó, chega médico aqui ó. Chega esse cara com esse super canhãozão aqui. E daí a gente pode ver aqui ó, eles entregam pros camera-mans, esse kit aqui. Que que tem nesse kit? Jetpack, mochila, pra armazenar alguma coisa que eles talvez encontrem dentro da base. Pra poder usar, mostrar pros cientistas, os camera-mans, tá? Também tem um fone de ouvido, pra se proteger de ruídos. Porque o cientista tinha aquelas caixas de som e ele pode ter passado essa tecnologia pra outros skibits. Tem a logo aqui ó, que é fabricado pelos camera-mans. Uma lente de proteção dos TV-men. E uma arma. E se a gente olhar, aqui ó, esse cara tem um papel higiênico na cintura. Não me pergunto porquê. E ele já tá equipado com o kit. Jetpack, lente. Inclusive agora, pela primeira vez, a gente vê um cameraman com a lente. Como é que eles ficam? E fica feio hein, vou te dizer. Fica muito estranho isso aqui. Parece que tem uma mira na cabeça dele. E ele tá de fone e arma. E chega mais reforço. Lá no canto ó, passa outra nave ó. Tem mais reforço que vem. Então, o que dá pra acreditar, é que no próximo episódio, vai todo... Eu não creio que vai ter parte 3, creio que vai ser o 70. E que nós vamos invadir essa base com tudo. Que daí também, talvez nos 70, quando a gente vai lá dentro, os TV-men os teleportem. Já que a gente não sabe como é que eles vão abrir a porta. Agora que eu vi também que tem um skibit aqui que é massacrado. Pelo canhão ó. Ó, chega um skibit ali ó, pra tentar impedir a palhaçada. Inclusive, esse é outro ponto que eu não parei pra pensar. No episódio 67, não lembro se foi. Aquele que eles entram pela primeira vez na base. Que o cameraman grande, que nem esse aqui, morre. Lembra? Pelo cientista. Acho que é o 68 parte 2. Eles acionam o alarme. Talvez, quando esse alarme foi acionado. Todos os skibits foram chamados pra voltar pra base. Tipo, ó, a gente tá sendo invadido. Vocês vão ter que voltar pra cá pra ajudar a defender. Porque se toda aliança tá vindo com tudo pra cá. Nada impede deles também estarem vindo com tudo pra cá. A aliança tá muito bem preparada, olha. Eles tem proteção sonora, proteção visual. Tem forma de locomoção. Pra não acontecer que nem aqueles caras que entraram na base. Lá que eles não conseguiam fugir. Porque se tu olhar o Dark Speakerman. Que tem a mochila fogueta. Ele foge tranquilamente. E já os outros cameramans que não tem. Eles sofrem pra fugir. Logo, isso aqui vai ajudar, ó. Eles tem proteção sonora, visual. Tem locomoção. Tem arma. E eu também acredito que o kit. E os Speakerman é diferente. Pelo fato de que eles não precisam enxergar. Quer dizer, não é que eles não precisam. Eles não precisam da lenta de proteção contra o poder dos TV-men. Já que eles não tecnicamente enxergam como a câmera. Que sofre os efeitos visuais. E eles tem aqui, ó. Aparecem facas. Então, ao invés da arma, provavelmente no kit deles vem arma. Entendeu? No kit dele vem arma. E dá pra ver, ó. Agora que eu vi, ó. Os médicos tão atuando, ó. Aquele cara ali no fundo, ó. Que tá danificado, ó. Já é ajudado, ó. Aqui tem mais médico. Tem mais um médico aqui, ó. Que aparece. Ah, não. É o mesmo que aparece. Mas eles já tão analisando pra poder reparar. E os próximos, provavelmente, que vão ser reparados. Vão ser, com certeza, os Titãs. Já que eles são de todos da aliança os que mais foram danificados. Aqui, ó. Que eu queria mostrar pra vocês, ó. Ó. O Dark Speakerman tem um jetpack. Eles não tem jetpack. Eles sofrem pra fugir. Entendeu? Também tem o TV-men, né. Que, eu não sei. Ele não aparenta ter teleportado. Mas, provavelmente, ele teleportou. Pra chamar os outros TV-mens pra batalha. Então, conclusão. O episódio 70 vai ser épico. Vai ser uma invasão total. Ou vai mostrar os Titãs chegando na base. Pra ser melhorados. Mas, pode ter certeza que vai ser uma invasão insana. Já que o pessoal tá preparado. Provavelmente, vai vir os TV-men também. Já que o Titã voltou. Então, vai ter todo mundo. Provavelmente, vai ter TV-woman. Speaker-woman. Camera-woman. Vai ter os TV-men. Até os cientistas TV-men vão tá aqui. Pra fazer uma ajuda. Talvez, a gente possa ver. Inclusive. Porque, se vocês repararem, ó. Cadê, ó. Uma coisa que, que acabei de pensar. Esse TV-men grande. A gente só viu um dele. Em toda a série. Mas, não pra, acho que existe só um. Já que, existe também os speaker-men grandes. Que são aqueles. Que nem aquele que segurou a porta. Que existem vários deles. E os cameramens grandes. Como esse daqui, ó. Que chega ali, ó. Que existem vários deles também. Então, talvez. Ele foi chamar mais speaker-men. Mais membros da aliança pra ajudar. Talvez trazer mais naves. Mais reforço. Talvez trazer, sei lá. Até uma nave TV. Que a gente nunca viu. Mas, seria algo forte. Tipo, as que trazem o reforço de caixa de som. Aqui pro speaker-men. Imagina, ó. Seria uma TV. Aqui no lugar da caixa de som. Voando. Daí, ela usaria a luz. De uma forma aérea. Seria bem forte. Entendeu? Já que a gente já tem essas caixas de som. Já tem as naves dos cameramens. Porque uma nave dos TV-men. Não poderia existir. Entendeu? Sem contar as mulheres daqui. Que não tão aqui. Nenhuma tá aqui. A TV-oma não tá aqui. A speaker-oma não tá aqui. A câmera-oma não tá aqui. Nenhuma tá aqui. E provavelmente elas vão vir pra ajudar. Mas, bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Achei muito sensacional. Da Fakibunda de parabéns. Trouxe o vídeo mais cedo. Um vídeo que mostra bem. E o Luz. Os Titãs sendo... Que vão ir ser melhorados. A Aliança vindo totalmente preparada pro combate. Os TV-mãs e as mulheres que provavelmente vão vir pra batalha também. E vai ser um episódio insano. Episódio 70. Pode apostar. Provavelmente vai sair do... Em 2024. Eu acho que ele lançou esse episódio como ser um encerramento do ano. Já que o próximo provavelmente vai sair lá por 2024, tá? Mas eu tô muito ansioso. E pode acreditar que eu vou trazer... Pra... React pra vocês. Ah, e uma coisa. Esse é o último vídeo antes do especial de meus inscritos. Então, se você tiver uma pergunta pra fazer. Comenta aí. Que depois não vai dar mais pra colocar no vídeo, tá? O vídeo já vai ser produzido. Vou começar a produzir ele hoje. Então, você tem até hoje pra dar a sua pergunta, tá bom? Então, não esquece disso. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou.